E após a propaganda desastrosa do Bradesco, que era contra o consumo de carne, desta vez os pecuaristas e o pessoal do agro protestaram contra o Bradesco, fazendo um churrasco bem em frente ao banco. Os pecuaristas comeram carne, enquanto os donos do Bradesco ficaram só sentindo cheirinho. É verdade, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo reportagem do Carta Capital, que diz Pecuaristas protestam contra o Bradesco por vídeos sobre segunda sem carne. Representantes do setor realizaram churrascos em frente à agência do banco. Aí tem a foto aqui, né? A agência ali e todo mundo comendo churrasco. Pra quem não se lembra, pessoal, o Bradesco fez uma propaganda pra lá de desastrosa contra o consumo de carne. Vamos dar uma olhada no trecho aí pra poder relembrar. Duas atitudes simples que você pode tomar no seu dia a dia pra reduzir o seu impacto. Tio maestro. A primeira é reduzir o nosso consumo de carne e aderir a segunda sem carne. A criação de gado contribui pra emissão dos gatos e refeiço de estufa. Então, vamos reduzir o nosso consumo de carne. Escolher o carro vegetalheiro na segunda-feira. E a segunda coisa é começar a conquistar o nosso lixo. Mas ao invés de reduzir o consumo de carne, parece que agora aumentou. É verdade, pé de pano. Inclusive, o churrasco é em frente ao Bradesco, como podemos ver no vídeo aqui a seguir. Segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, dia 3 de janeiro de 2022. Segunda-feira com carne, com espetinho de carne bovina. Alimento nobre e sustentável. Aqui na frente da agência do Banco Bradesco, em Presidente Prudente. Distribuição patrocinada aqui por vários pecuaristas e lojas agropecuárias do setor. Tá escrito ali, quem lagra não lucra. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Interceptição para a esquerda no Brasil. O Gustavo Gayer também mostrou. Sim, pé de pano. O youtuber e conservador Gustavo Gayer também mostrou aí o protesto acontecendo lá por onde ele mora, né? Podemos ver aqui no canal do Gustavo Gayer. O vídeo conta com 172 mil visualizações. Vale a pena aí conferir. Estão fazendo churrasco em frente ao Bradesco também. Parece que a moda pegou no Brasil inteiro. Vamos ver o que o pessoal falou aí. Isso eu não vou admitir. Acordado, nós precisamos boicotar. Então, o pessoal do Água fechou as contas do Bradesco, é isso mesmo? Estão fechando. Todo mundo fechando. Não, todo mundo indo para o Santander. Olha aí, olha aí! Safra, a Caixa Econômica. A Caixa vai se tornar, se come, o fruto se come. A Caixa vai se tornar o maior banco rural do Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Graças ao Bolsonaro. E graças à equipe de lacrosseira também do Bradesco, né? O capitão Bolsonaro é muito bom. Realmente, pé de pano, o capitão Bolsonaro é excelente. Aí, para quem quiser acompanhar o vídeo completo, pode vir aqui também no canal do Gustavo Gayer, né? Agro faz churrasco na porta do Bradesco. Tem aqui já 132 mil visualizações, 50 mil likes, inclusive o nosso, e o pessoal aí detonando o Bradesco. Então é isso, pessoal. Parece que o tiro saiu pela culatra. E agora, ao invés de cair o consumo de carne, subiu o consumo de carne, inclusive na porta do próprio Bradesco. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faça como pé de pano disse. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. Capão.